Olá galera, aqui quem fala é o Vírus, estou trazendo para vocês o meta da linha suporte de rotação ou suporte 4 Claro que depende de como você joga com esses determinados heróis que estão nessa lista e que não estão nessa lista, certo? Se eu lhe ajudei, deixe seu like, se você tem algum comentário para deixar, deixe aí, comente, faça perguntas, dê opiniões sobre os próximos vídeos Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal que em breve estaremos sempre trazendo os novos vídeos, tá bom? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí